Ficou no nome e precisa, só para ter pátria educadora, nós temos que valorizar os professores e eu quero aqui fazer uma homenagem a todos os professores no meu estado do Ceará. E agora, passando a palavra para o deputado Edinho Beis, depois, em seguida, deputado Padre João. Senhor presidente, meus colegas parlamentares, homem público comprometido com o desenvolvimento do nosso país, trago à tribuna um tema de extrema relevância para o nosso futuro. Estou falando da educação. Vale lembrar que amanhã é o dia do professor. Aproveito para parabenizá-lo, lembrando que também fui professor. Por sinal, muito se tem falado em educação. E é consenso que a formação do ser humano e a construção de uma sociedade melhor dependem dela. Então, ninguém é contra a educação, mas quantos defendem e fazem pela educação? A Lei Diretriz de Bases para a Educação Nacional afirma que é direito de todo ser humano o acesso à educação básica. E a Declaração Universal de Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito à educação. Conforme pesquisa da Unesco, a educação é um fator diferencial. E é por meio dela que o indivíduo tem maior possibilidade de conseguir trabalho qualificado. Eu diria mais, a educação capacita as pessoas a participar e ativamente da vida democrática, podendo ter pleno conhecimento dos seus direitos e deveres e usufruí-los. A educação é um divisor de águas entre a formação do pensamento crítico e o Maria vai com as outras. Aliás, o termo formadores de opinião permite múltiplas leituras. Pode significar que a grande maioria da população ainda precisa de alguém que pense por ela. E isso começou tanto quanto estranho. Não podemos crescer com igualdade enquanto houver, de um lado, uma elite intelectual detetora de poderes especiais. E, do outro lado, a grande massa que segue ao sabor dos ventos. Infelizmente, grande parte da população não tem acesso ao ensino público, principalmente de qualidade. E a verdade é que existem poucas escolas públicas de qualidade. A educação no Brasil sofre pela falta de investimentos, pela mal remuneração dos docentes e pela inexistência de comprometimento dos governantes. Saber é poder, meus colegas parlamentares. Faz mais de quatro séculos que o filósofo inglês, Francis Bacon, Ele que estabeleceu o fundamento filósofo da décima terceira economia do mundo e a mais que mais vende tecnologia. O fato é que, ao longo prazo, nenhum regime não legitimado democraticamente irá insistir a uma maioria com boa formação escolar. Isso acontece, por exemplo, em nações como a Rússia ou a China. Gostaria, Sr. Presidente, que desse ampla divulgação, complementando esse pronunciamento e, mais uma vez, parabenizando o professor pelo seu dia amanhã, uma profissão digna, reconhecida, mas que, infelizmente, no Brasil ainda não tocou no coração e na consciência dos governantes. Muito obrigado.